Hoje eu vou ser tua mulher, e tu vai ser meu homem Hoje eu vou ser tua mulher, e tu vai ser meu homem Eu, eu, eu sinto rebolando, chamando seu nome Sinto, sinto rebolando, chamando seu nome Eu sinto rebolando, chamando seu nome Sinto, sinto rebolando, chamando seu nome Eu sinto rebolando, chamando seu nome Sinto, sinto rebolando, chamando seu nome Pra mostrar que a xerequinha dela é apertada Pra mostrar pra Henrique de São Mateus, que ela é apertada Ela senta de perna cruzada Ela senta de perna cruzada Aí, é o bicho ao brilho, tá ligado? Sem história triste, chora agora, ri depois Hoje eu vou ser tua mulher, e tu vai ser meu homem Hoje eu vou ser tua mulher, e tu vai ser meu homem Eu, eu, eu sinto rebolando, chamando seu nome Eu, eu sinto rebolando, chamando seu nome Eu, eu sinto rebolando, chamando seu nome Eu sinto rebolando, chamando seu nome Pra mostrar que a xerequinha dela é apertada Pra mostrar pra Henrique de São Mateus Que ela é apertada Ela senta de perna cruzada Ela senta de perna cruzada Ela senta de perna cruzada Aí, é o bichinho ao brilho, tá ligado? Sem história triste Chora agora, ri depois E aí, Henrique de São Mateus No toque da produção de Henrique de São Mateus Faz a festa que o trem vem vindo